Bom, pessoal, e a gente continua trazendo mais detalhes sobre o atentado contra Tarcísio, né? E as informações estão chegando, né? Novas informações estão chegando. Bom, por enquanto, vamos rapidinho aqui, vamos ler aqui o primeiro comentário do vídeo rapidinho pra gente entrar na matéria. Francisco Moreira de Freitas, gente, pelo amor de Deus, não deixe de votar, ele escreveu aqui, é muito importante isso, gente, não deixe de votar, porque nós estamos decidindo o futuro do Brasil e não é uma política qualquer não, gente. A gente pode estar escolhendo entre a liberdade e a escravidão, hein? Lula ameaça pedir ao TSE que Jovem Pan seja banida, tá aí o comentário do nosso amigo e vamos aos... Deputado dá relato exclusivo sobre tiroteio em agenda de Tarcísio. 20 bandidos chegaram atirando, pois é, gente. Nós vamos trazer mais informações e aqui nós temos mais detalhes sobre, né? É uma matéria mais detalhada sobre o que aconteceu durante a visita de Tarcísio em Paraisópolis, São Paulo, né? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição tem chave PIX, tem conta bancária, tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com o nosso canal. E não esquece, lá no finzinho da descrição, você vai encontrar o canal do Fagundes, gente. Canal do Fagundes, que tem matéria por lá também, tá certo? Se inscreve lá, que é o nosso canal secundário. Live política todos os sábados, às 21h, aqui no canal Brasil Notícias. É você quem faz a live, lembre-se disso. Bom, em relato exclusivo à coluna grande de Angular, o parlamentar contou os minutos de terror. que vivenciou na manhã desta segunda-feira, 17 de outubro. Estávamos inaugurando o projeto quando cerca de 20 bandidos chegaram atirando, disse. Cara, 20 bandidos, gente. Não foi uma coisa... Eu acho que isso não foi uma coisa que aconteceu assim. Os caras estavam lá e alguém chegou. Ah, o Tarcista, o Tarcista. Vamos descer, vamos descer. Não, não foi assim não, gente. Isso foi muito bem planejado. Isso aí já estava, olha. Uma coisa que eu chamo a atenção é para uma coincidência nessa história. Quem é o adversário de Haddad agora? E quem era o adversário de Bolsonaro em 2018? Olha que coisa interessante. Eu não estou dizendo, gente, que foi. Eu estou dizendo que é uma coincidência muito grande. Dois atentados em épocas semelhantes envolvendo a mesma pessoa numa disputa eleitoral. Tudo bem, é só uma coincidência. E para acabar de completar, a visita do Barbudo, lá em um complexo alemão rodeado de criminosos. Quem é que tem afinidade com crime, gente? Só pode ser criminoso. Bom, vamos continuar a matéria aqui, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Pedrosa afirmou que os homens armados estavam sem capuz. Toda a ação durou aproximadamente 20 minutos, segundo o deputado. Nós subimos para o terceiro andar e os seguranças reagiram. Todos ficamos muito calmos. Difícil falar se choraram, rezaram. As coisas aconteceram muito rápido. Fiquei próximo a algumas mulheres e minhas irmãs. Ele, Tarcívio, estava próximo, contou. O parlamentar disse que não viu as armas usadas pelos bandidos, mas contou que o barulho era de rajada de metralhadora. Quem viu, falou que era fuzil, pontuou. Após cessar o tiroteio, a polícia fechou a rua. Tarcívio desceu e saiu rapidamente. Mais que um atentado ao Tarcívio, foi um atentado contra a comunidade. Era a inauguração do projeto mais inovador de educação, lamentou Pedrosa. O deputado distrital estava presente no evento porque a irmã Gabriele Pedrosa e a madrasta dele, Júnia Souto, são idealizadoras do projeto, junto a outras pessoas. O primeiro polo universitário de Paraisópolis é uma parceria entre o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro e a Casa Belezinha Brasil. Bom, vamos ver a investigação. O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Oswaldo Nico, afirmou ao Metrópolis no início desta tarde que ainda estava chegando ao local da ocorrência para apurar o que houve e que ainda não era possível afirmar se o que ocorreu é um atentado contra o candidato Tarcívio de Freitas ou se os disparos envolveram uma troca de tiros entre policiais e supostos criminosos. Em imagens recebidas pela reportagem, é possível ver profissionais que trabalham na campanha de Tarcísio Abaixados, assim como o próprio ex-ministro. Ninguém da equipe ou jornalistas que o acompanharam se feriram. Felipe Silva de Lima, um dos suspeitos que tem passagem pela polícia por roubo, foi morto durante o confronto. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, João Camilo. Pires, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, PSDB, que foi derrotado em primeiro turno e agora apoia a candidatura de Tarcísio, disse ter determinado a imediata investigação do ocorrido. Tá aí, gente, a matéria. Então, você tem aí mais ou menos 20 bandidos, uma troca de tiro, um elemento veio a óbito no local, na troca de tiro. As investigações estão sendo iniciadas. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que agora apoia o candidato Tarcísio, já determinou a investigação. Disponibilizou a polícia para fazer a investigação. Então, vamos aguardar para ver o que vai ser apurado nesse momento, né? Bom, a coisa que me chama a atenção foi o que eu falei para vocês no início, né? As coincidências dessa história toda aí, né? Mas vamos aguardar, gente. Vamos aguardar, né? Se não me engano, o general Heleno já havia falado que Tarcísio poderia sofrer um ataque. Não sei se vocês estão lembrados, mas dado já o histórico de uma certa turma por aí, o Heleno já estava meio que alerta. Já estava falando, ó, gente, tomar cuidado que alguma coisa pode acontecer. Parece que é dito e feito, né? Tá aí. Bom, graças a Deus ninguém se feriu. Vamos aguardar mais informações. Eu sei que algumas coisas vão vindo por aí. A gente vai trazendo as informações conforme elas vierem surgindo aí, tá? Então, vamos para os comentários aqui rapidinho para a gente encerrar o nosso vídeo. Deixa eu ver aqui. Jonas, meu amigo, Jonas Honório de Melo. Pede também a cassação do Grupo Folha, que está a favor de Lula. Reciprocidade. É, uma boa questão, né? Engraçado é que eles querem só calar a Jovem Pan. Né? É o PT. Lula ameaça pedir ao TS e é que Jovem Pan seja banida. Tá aí, valeu, meu irmão. Outro comentário aqui é do Francisco Moreira. Gente, pelo amor de Deus, ajudem a tirar a esquerda e o STF do Brasil, ele colocou aqui. Lula ameaça pedido ao TS e é que Jovem Pan seja banida. Mais um comentário marcado que a gente leu aqui, tá bom? Gente, um abraço. Fiquem com Deus e vamos ficar ligados. E não esquece aqui embaixo na descrição o canal do Fagundes. O nosso canal, tá? Aí, alternativo, secundário. Dá um pulinho lá, se inscreve. Daqui a pouco vai ter matéria lá. Fui!